Duro né rapaziada, muito bom dia, boa quinta-feira, gostei nem fazer esse vídeo, mas eu acho que é importante ter análise na vitória e na derrota, esfriei minha cabeça, tomei um banho depois da live, tamo aqui pra trocar uma ideia, repercutiu o que foi esse Curitiba 2, Atlético 1, um jogo que dificulta a classificação do Atlético pra uma final de campeonato paranaense, pode ser a segunda final de campeonato paranaense, seguida que o Atlético não está incluso na temporada passada, já teve aquela eliminação precoce pro Cascavel, então a gente vai ter que jogar muita bola lá no Couto Pereira, vai ter que se superar bastante porque o Coxa consegue uma boa vantagem mano, deixando rivalidade de lado, falando de análise, o Coxa consegue uma boa vantagem e eu acho que até fez por onde conseguir essa boa vantagem, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, enfim, clima nenhum pra ficar pedindo coisas mas é muito importante pro nosso conteúdo, sabe? Então vamos começar a análise cara, e eu vou ser sincero com vocês, eu comecei gostando do jogo do Atlético, assim, é uma tendência, os jogos do Atlético eles começam até de certa maneira interessante, com o Atlético dominando, frequentando o campo de defesa do adversário, tendo ali 10, 8, 9 jogadores amassando o adversário, mas depois vai caindo, as falhas individuais começam a aparecer, e nesse jogo específico contra o Coxa, falhas individuais foram realmente acho que a tônica da derrota, assim, se a gente puder destacar algo, são as falhas, porque tanto o primeiro gol do Aleph Manga, quanto o segundo gol do Aleph Manga, os dois saem de falhas individuais, e de jogadores importantes, jogadores relevantes de referências, Santos primeiro gol, erra na saída de bola, e deixa claro uma situação que pra muita gente é nítida, outras pessoas, pela relação que o Santos tem com o Clube Atlético Paranense que eu acredito que seja uma relação de amor, mas a cabeça dele tá dividida, o goleiro já aceitou a proposta do Flamengo, agora fica só a mercê do acerto entre os clubes, enquanto isso, o Santos acumula atuações ruins, o Santos acumula defesas que poderiam ser feitas e não são feitas e acabam virando gols, a questão é, a análise do futebol busca padrões, sabe, e se existe um padrão, o Santos falhou na final da Copa do Brasil, o Santos falhou na final da Recopa, a decisão da Recopa, né, e o Santos falha nessa semifinal de campeonato paranaense, então chegar em jogos grandes vem sendo um sinônimo de falhas do Santos, isso é muito preocupante pra um goleiro que a gente conta muito, e fica aquela pergunta, né, tá na hora de reformular, tá na hora de fazer a rodinha girar, em algum momento o Everton saiu e assumiu o Santos, será que tá na hora do Santos sair pra assumir o Bento ou qualquer outro goleiro, enfim, atuação bem decepcionante do nosso goleiro, que não teve muito trabalho não, o Costa não chegou diversas vezes e o Santos teve que fazer milagres, não, quando chegou o Costa conseguiu agredir e fazer os gols no Atlético, assim, e eu achei que ia ser uma história diferente, porque a gente toma esse gol do Alefimanga depois da falha do Santos e consegue reagir rápido, o Atlético faz o gol rápido e tem uma situação ali de um domínio, o time começa a jogar de maneira vertical, parecia que o segundo gol ia acontecer de maneira natural, o primeiro gol inclusive foi de uma construção muito bonita, Pedro Henrique pro Dani Bolt, Dani Bolt pro Jader, Jader pro Pablo, deixadinha pro Terence fazer o gol, acho que foi uma construção interessante assim, num time que carece desses mecanismos ofensivos, então é importante destacar, em algum momento o Atlético até sufocou, o Christian fazia ali uma entrelinha pela esquerda, o Jader também afunilava, Dani Bolt e Davi ficavam pelos lados, só que nesse momento de domínio mais uma falha acontece, dessa vez do Thiago Heleno que tenta dar um golpe de Karatê, deslocado ali pelo Alefimanga que faz o segundo gol, e toda a reação que existia do Atlético, ou pelo menos a busca pela reação, a busca pela virada, vai pra água abaixo, que aí acho que o time se desmorona psicologicamente e demora a voltar, demora a conseguir construir novamente boas chances, tanto no primeiro quanto no segundo, foi lá pra 15, 20 minutos, quando o Atlético bem na base do Abafa, é verdade, começa a agredir o gol do Coxa, finalizações de longa distância, bolas cruzadas na área, muitas bolas cruzadas na área, algumas de maneira completamente displicentes, acho que a gente pode falar, simplesmente mandavam a bola na área, e seja o que Deus quiser, e não é assim que você chega ao gol adversário, você precisa construir, você precisa fazer o que o Atlético fez no primeiro gol, uma estrutura de jogada, a bola passa pelo zagueiro, pro lateral, do meia, do atacante, até chegar o outro meia, e foi um bonito gol, a questão é que o Atlético conseguiu fazer isso pouquíssimas vezes, independente das chances, era a bola na lateral, de repente sobrava, bate e rebate, chute de longe dos zagueiros, teve um momento que quem finalizava era Thiago Heleno e Pedro Henrique, então mais uma atuação decepcionante do Atlético, agora com o time principal, sabe, é um Atlético que obviamente tem muitos desfalques do Atlético, que vai ser ao longo da temporada, vai ser um Atlético com Cuejo, com Gumoura, com, enfim, vários outros jogadores que ainda vão assumir a vaga titular, o Marlos, sabe, mas é um Atlético que poderia e deveria estar melhor. Agora eu vou falar de um capítulo à parte, que vem sendo um capítulo à parte, né, Alberto Valentim, a gente já falou de como o time se desorganizou ali, depois do segundo gol do coxa e não conseguiu se reencontrar, até que ele deu algumas chances, mas não conseguiu se reencontrar, falta um borogodó pro Valentim, falta borogodó, sabe, não adianta ele querer fazer o básico, pro Valentim não adianta mais o básico, o Valentim precisa apresentar a mais, e a questão é que cada vez que ele precisa apresentar mais, o time apresenta menos, aí fica a pergunta, por que se mantém Alberto Valentim como treinador do clube Atlético Paranaense, não tem explicação, por que a diretoria do clube compra essa briga com a torcida, no apito final, fora Valentim, fora Valentim, fora Valentim, todo mundo tá percebendo que não dá mais, todo mundo tá percebendo que não tem mais condição, a coletiva do Valentim foi de uma, cara, foi de uma senhora falta de humildade, ele culpou jogador, ele culpou falta de jogador escrito, ele culpou falta de planejamento, ele culpou todo mundo, tem todo mundo a responsabilidade, menos o Valentim, impressionante, ele não falou em nenhum momento, eu errei, eu poderia ter feito diferente, sabe, seria muito mais bonito, seria muito mais nobre da parte dele, admitir que não faz um bom trabalho, tanto em relação a desempenho, quanto em relação a resultado, se fosse o caso do time jogar pra caralho, e não conseguir o resultado, a gente estaria falando aqui, em algum momento até defendendo, mas o time joga mal, e o resultado não vem, o Valentim tem mais derrota do que vitória sobre o comando do Atlético, sabe, é um cara que tem uma história com o clube, ele deveria querer preservar essa história com o clube, mas não, tá jogando tudo fora por forçar uma barra, ah, mas o clube teria que demitir, cara, mais uma crítica, agora a diretoria do clube, o que a diretoria do clube está esperando, por que a diretoria do clube compra mais uma briga com a torcida? As declarações não são legais, não existe um diálogo claro, por parte do Valentim, as escalações, cara, porra, o Jader estava, porra, melhorzinho ali no jogo, o Davi mal, ele tira o Jader pra botar o Romulo e deixa o Davi, aí ele bota o Daniel Cruz de lateral direito, aí ele faz sei lá o que, aí ele bota o Romulo na ponta, são decisões assim muito duvidosas, sabe, muito duvidosas, muito difícil defender, eu adoraria ter um treinador que pudesse falar, cara, esse treinador vai ficar 4, 5, 6 anos, eu defendo um novato chegar e fazer um trabalho a longo prazo, mas esse cara precisa demonstrar qualidade, que é tudo que o Alberto não faz hoje, então a gente já falou de erros individuais, a gente já falou de um time desorganizado chegando ao gol do adversário, que não é um adversário forte, o Coxa não é um adversário forte, pode até ser competitivo, mas não é forte, o Coxa tem falhas, o Coxa tem alguns caminhos ali que são claros e que o Atlético não conseguiu explorar, principalmente pelo lado esquerdo, porque o Abner fica preso numa saída de 3 e o Pablo Siles avança, que critério é esse? Apesar do Pablo Siles ter feito um bom segundo tempo, mas, porra, o Abner não pode colaborar mais, o Abner não pode entregar mais que o Siles? Que autoavaliação é essa? Que autoavaliação é essa por parte da comissão técnica do Atlético? Tem muita decisão errada, muita decisão errada, eu sei que vai ser uma chuva de crítica aqui nos comentários ao Valentim, aos jogadores, cara, assim, os jogadores que mais me decepcionaram, que eu acho que realmente não fizeram uma boa partida, Thiago Heleno Santos, obviamente, eu gostei do jogo, vamos fazer o top 5 aqui, eu fiz o vídeo, nem pensei no top 5, vou ser sincero pra vocês, mas vou tentar fazer rapidinho aqui, acho que o Dani Bolt pode pegar essa quinta colocação, participou ali do gol, foi bem acionado, muita gente criticou o Dani, mas eu acho que foi bem, mano, não acho que tenha feito uma partida horrorosa, não, acho que o Dani pode entrar ali tranquilamente, acho que o Christian pode entrar, o Christian vem melhorando, mano, essa reta final de campeonato do Christian vem sendo uma reta final bem interessante, acho que vem ganhando mais competitividade e tudo mais, teve um momento ali que o Christian e o Terence dominavam meio campo da partida como um todo, gostei do jogo do Christian, pode entrar em quarto, em terceiro, velho, cara, eu vou botar, eu vou subir, eu vou deixar o Romulo em quarto, que eu gostei da entrada do Romulo, agressivo, indo pra cima, até mesmo fora de posição, achei uma entrada interessante, o Romulo, pra mim, o grande destaque do Atlético na competição, vem fazendo um papel muito foda, vem sendo um jogador, assim, realmente que o Atlético conseguiu revelar, então vou botar o Romulo em quarto, vou botar o Christian em terceiro, vou botar, caramba, o Abner em segundo, cara, eu gostei do jogo do Abner, como um todo, assim, participando ali da saída de bola, ajudando toda essa chegada do time no ataque, essa transição, foi muito prejudicado pela opção de segurar ele, não dá pra entender, Abner tem que ser um cara livre, chegar na área e tudo mais, mas quando ele teve um pouquinho mais de liberdade, ele agregou, conseguiu criar algumas oportunidades, alguns bons cruzamentos, é um cara muito perigoso nesse aspecto, né, e pra terminar, acho que a gente pode citar o Terence, né, esse aí é incontestável, o melhor jogador da partida fez um jogaço Terence, vem crescendo, vem mostrando que centralizado realmente rende, mas também vem mostrando que tem um coisinha especial com jogos grandes, na Recopa a gente é indo bem, agora contra o Coxa volta, aí bem, então dá essa moral pro Terence que jogou muita bola e fez o gol de maneira merecida, é, algumas críticas precisam ser feitas, cara, Thiago Heliano, Santos, é, eu achei que o Pedro Henrique não fez um jogo ruim não, sabe, mas o Pablo Siles entrou mal, mas depois foi melhorando, o Pablo Siles acho que num todo entregou uma partida interessante, o Daniel Cruz não dá pra falar, atuando na lateral direita, sabe, muito complicado, o Pablo começou bem, mas também depois um pouco disperso, acho que o Atlético ainda tem isso, cara, um fator pra ser levado em consideração, é um time que entra muito disperso nas partidas, é um time que tem dificuldade de entrar no jogo como um todo, e eu acho que isso também é responsabilidade do treinador. Enfim, rapaziada, muitas críticas, poucos elogios, Terence, Abner, Romulo, Christian e Dani Bolt, acho que merece uma salvação, o Atlético ainda pode salvar a temporada, o Atlético ainda pode fazer uma grande temporada, mas pra isso tá na hora de agir rápido, e a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe de verdade o que tem que fazer. Valeu, rapaziada, tamo junto é nóis, e vamos ver se a gente vira lá no culto, eu espero.